Muito bem. Vamos ver então... Eita, porco atacando! Que porca... Que porcaria é essa, meu irmão? Literalmente. Que isso? Calma aí, daqui a pouco eu pego vocês. Deixa eu pegar o... Vou aguentar na moto com algumas coisas aqui. Ah, calma aí, Zubi. Pronto, vai. E agora... Mais um antibiótico, porra! Vamos! Analgésico e conjunto de comida. Que que isso vem? Espera, deixa eu liberar o espaço aqui. Conjunto de comida. Isso aqui eu vou... Fetear. Conjunto de comida. Que isso que eu preciso de vender o dobro, cara. Deixa eu abrir isso. É melhor abrir depois, né? Porque se abrir agora, vai cair tudo, né? Vamos deixar para abrir na base. Vamos deixar para abrir na base. Exatamente. Vamos deixar todo mundo ansioso até a base. Deixar todo mundo com ansiedade até a base. Tag! Vamos embora. Vamos para a base. Hoje é dia de fazer o Jeep, hein? Galera, a gente acabou de vir na cidade gigante. Tem uma outra cidade gigante. Outra escola! Outra escola, meu irmão! Vamos botar... Vamos botar aqui como escola. Para a gente vir de novo aqui. Escola. Lembra, hein, galera. Tem uma outra escola e uma outra cidade para vir aqui. Outra. Meu Deus do céu. Só uma dica. Só uma dica, não. Só para lembrar. Eu estou jogando no maior mapa do jogo. Deve ter cidade para caraca nesse mapa. Eu estou jogando no mapa 10K. Chegamos na base. Essa aqui é a nossa base da lua de sangue. E agora... Vamos lá. Fazer o hammer. Fazer o caminhão. Um jipão. Agora... Só deixa eu ver. Caminhão é médio. Caminhão. 4x4. Roda. 4. Chassi do caminhão. Ele usa aço. Ih, caraca! É muito aço, meu irmão! Eu não tenho... Eu não posso fazer o caminhão, galera. Eu não posso fazer o caminhão. Sabe por que eu não posso fazer o caminhão? Porque eu não tenho cadinho. Não acredito nisso, cara! Ah! Pega aço nos postos de luz. Putz! 250, meu irmão. 250 para 1. Pior que falta só um cadinho, cara. Vamos ficar nessa porcaria. Engenharia avançada. Vai, engenharia avançada. Eletricista. Será que esse... É o nível 5? É o nível 5? Ah! Droga! Eu tenho que ter a entrevista 10 ainda. O jogo me obriga. Caraca, meu irmão. Tá aço, hein? Antes era difícil o ácido. Agora é o aço. É o 4? Esse aqui precisa de um ponto. Esse aqui precisa... Ah, caraca. Compracadinho. Vamos ver se tem um vendedor aqui, né? O outro não tinha. Vamos ver se esse aqui tem. Bom, vamos passar a espada pra cá. Rapidinho. Vamos envasiar esse inventário que eu tô lotadaço. Esse aqui tem meia meia. Esse aqui não pode vender isso. Vamos lá, irmão. Bom, vamos lá. Vamos ver se esse aqui é o último. Vou colocar a aposta. Ah, não tem. Droga. Diagrama de modificação... ... e o mais aliviamento... ... e o palco, um chão, rasgos... ... e o mais aliviamento... ... e os aliviamentos de todos. E o mais aliviamento... ... e o mais aliviamento de um choque. ... e a mulher, o mais aliviado, o mais aliviado. vale a pena comprar, tá ligado? Tem que ser rápido aqui. O dia tá acabando. Tem mel? Tem mel. Isso aqui eu vendo. Eu acho que vou comprar esses livros daqui, cara. Esse aqui, ó. Comprei. Conhecimento. Comprei conhecimento. Comprei. Obrigado por achar aqui. Eu já tinha feito isso antes. Tinha Cadim no outro? Tinha não, não tinha. Aqui é mesmo? Ali tem alguma coisa que pode desmontar, deixa eu dar uma olhada aqui Olha, tem um arco 5 aqui Não sei, cara Vamos ver esse aqui, por exemplo Que aço é essa? Opa, deu aço, galera, 1 Preciso de 250 Vai demorar muito Isso aqui é ferro, isso aqui é ferro O arco é mais brilhante Mais um, hein Caralho, tá violento esse negócio, hein, meu irmão? Nossa senhora Caraca 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 Que dá aço também Caraca Aqui dá aço Vou afridar também Desmonta Um contêiner de lixo grande Opa, balcone, vamos lá Aqui, máquina de venda Cachorro Ai Uou Ai, me infectou Deixa eu crescer até mais 5% Caso alguns me Bata Deixa acabar a noite Dá pra chegar até 4.9%, até 4.7%, 4.8% aqui Dá pra usar o meu, relaxe Usar agora, acho que não faz muito sentido, né? Caso o outro me bata e infeccione o cara também Acho que intencionar é melhor 5 de aço Falta apenas 245 Só Só isso Vem aço aqui, acho que não, né? Vem não Olha, uma coisa que eu queria falar pra vocês Esqueci Vou pegar a barra Aqui tem muita pedra, hein? Tem muita pedra Depois lembra Os vendedores sempre vendem É Nem sempre, né? Marca no mapa, é Aqui na frente Pedregulhos Carro não dá aço Vou de sangue, né? Vou de sangue daqui a um dia Cara, a gente está preparado Vou de sangue Aqui, contêiner De aço Nada, cara Nada, nada De aço Putz, cara Vamos num comerciante então, né, galera? Não estamos achando lugar nenhum Tá difícil pra caraca Nas indústrias Tinha um pecadinho Tô pensando aqui agora O page level Vamos lá Engenharia avançada Eletricista Agora você é eletricista Aprenda a fabricar gerador E construir sistema de defesa Avançado para a base Como cerca elétrica E armadilha de lâmina Fabrique fibra militar Ganhe 20% de XP Com arma de armadilha elétrica Artífice eficiente Todos os projetos de forja Custam 10% a menos A fabricação de aço forjado E dispositivos elétricos Custam 15% Inventou Aprenda a fabricar torreta de pingada Para a base de defesa Agosto de distância Banco de bateria Episódio de prego Ganhe 35% de XP Com arma de canadilha elétrica Todas as receitas de pombia Falta um engenharia avançada Gente, eu acho que Eu vou ter que upar mais um level Mas eu acho que Eu acho que Eu vou ter que achar o livro também, não? Ou comprar Foi mal Tem um comerciante aqui A gente foi Lá embaixo tem outro Vai na escola Vocês querem que a gente vá nessa escola aqui? Vamos naquela escola ali então, galera Para tentar achar alguma coisa lá Vamos lá É o jeito Livraria, escola É isso aí E upa XP Mais um level A gente Quantos precisa para upar agora? Mais um ponto Acho que é inventor, né? Inventor Se for inventor É mais um ponto Tá, beleza Estamos levando material Bala 12 Comida, mel Portelo Mes reparo Tá, o asco Fica aqui 1 com 8 Tenta verificar Calma 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 Eu só vou Vai embora Não Vai embora Vai embora Vai embora Ê Caroto feio Nada disso Vou buscar água, galera Por isso que eu tive que sair rapidinho É, vai embora Você também, brincadeira, hein Brincadeira, cara Brincadeira, meu irmão Tá louco, cara Não se faz mais cachorro zumbi como antigamente Cadê a moto? Agora vai ficar fedendo na porta da base Ah, mas isso aí já faz parte do... Só porque eu queria te unir o cheiro Vamos lá Escola Que casa é essa? No meio da estrada Puta, que vontade de entrar aqui, hein, irmão Que vontade de entrar aqui, cara Antes de ir para a escola Pelo amor de Deus Que casa louca é essa? No meio do nada, cara No meio do nada No meio da selva Interessante, interessante Deixa eu ver o que tem aqui dentro Onde é que entra? Tem um gerador aqui Tô ouvindo barulho Oh, a porta tá aberta E aí? Bom dia, cheguei! Assim que acorda, galera Será que tem bunker aqui, galera? Uma casa no meio do nada, hein Uma casa no meio do nada Aqui é a casa do Tom Hanks Bom dia Não tô aceitando visita hoje Vai ter uma dega maneira Com bons vinhos aqui Olá, Marilene Vinho, tainha Olá, Marilene Opa, pera lá Olha a dega Não é? Segura É, mas a dega tá boa No bunker não tem que ir não Será que tem bunker? Bom dia E aí, cadê? Pô, maneira casa, hein Aqui na casa já foi tudo Essa porta aqui Será que dá Aqui é pra rua? Lá embaixo tem mais alguma coisa Que eu não tenha visto direito Tem ali Ô, louco Porra, meu irmão Vamos Olha que caseirada Meu Deus Que banco ele é esse? Caraca 50 Eu lembro disso Já morei aqui Essa era a minha base Ó, foi o 19 Eu morava nesse bunker Essa era a minha casa Ai, caralho Ai Essa era a minha casa, galera Vocês lembram disso? Aqui tem uma porta Um buraco lá pra cima Ei 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 Não dá Não dá Morto, cara Ah, foi Não, foi 18 Ou no 19 Que eu morei aqui Olha quanta coisa Meu irmão Ah, não Bom dia Foi no 18 Nossa, caraca Eu tenho que passar tão rápido Que nem o primeiro Era o 19 Então foi no 18 Que eu morei aqui Olá Vamos lá Ai, peralho Ai, peralho Ei, voltamos ou não voltamos pra cá? Será? Não sei Não sei Sinceramente não sei Sinceramente não sei Tem gente que não sabe essa parada aí Tem gente que não sabe essa história, velho Como assim? É brincadeira dele, tá? Aham, aham Mola Ela tá cansado? Que isso? Você está cansado e faz mais damage Toma vitamina Hum, tô sem vitamina Droga Volta o banheiro Escolho Volta ele Voltem A série do Lá foi 18 Foi maneiro também Eita Vamos lá Levota Chegamos, galera Essa era a nossa antiga base Hum Maravilha, cara Putz grila, meu irmão Eu já peguei um buraco aqui Lembra? Que deu pra me matar A torre da caixa d'água Caraca, meu irmão Essa era a nossa antiga casa, cara Pelo amor de Deus Tem que ficar linda? Tá Vou tomar outro mel Putz grila Ó, precisa de vitamina e mel Vamos abrir isso tudo, cara Antiga Tô nem acreditando Não tô nem acreditando Que a gente encontrou Nossa casa antiga, galera Olha isso Que irado Tem muita coisa de aço aqui Aqui Conjunto de Que? De Secretos Que a bateria Armas Peças de pingada Cheio de gerador pendurado Exatamente Foi um dos maiores projetos Verdade Cheio de gerador pendurado Aqui na parede Lembra? Pra quem quiser acompanhar A série do Alpha 18 Tem toda no YouTube A playlist Alpha 18, Alpha 19 Tem tudo lá E agora tá sendo Alpha 20 no YouTube Peguei vitamina Já tomei vitamina Antibiótico, cara Porra, excelente Excelente, cara Só vem drop Até agora Cara, essa base aqui Ela Ative ódio Tá raríssima agora Raríssima Quando você ficar infectado Pega mel, galera Pega mel o quanto puder Não deixa pra depois Agora é o seguinte Aqui tinha feito um buraco E dava acesso Pra uma caixa d'água Vamos pegar essa aqui Vem Nossa Vamos ver como é Que tá aqui fora Nossa, cara Olha que bacana Tô sem minha pá Vai vai Tô sem a pá, né Marretado, então Tinha caixa de ferramenta Na entrada Que eu não vi Pera aí Essa aqui, né Tem um balde reforçado Que eu não vi também Quebra ali primeiro E a expectativa na caixa Tá grande, hein O que será Que tem na caixa, galera O que será Que tem na caixa É a caixa de Pandora Que vai liberar a Samara É a caixa Que vai vir o trado É a caixa Com um milhão de dólares Ou é a caixa Que tem o teu sonho Vai Um, três Dois, um Vai Tem um alto-falante Já sei fazer isso Caralho Nada demais Alto pra caraca Esse som Pelo amor de Deus Caraca Pera aí Eu boto do lado Então Não sei se eu vou morar aqui, cara Há uma possibilidade Mas foi um bom revival Não sei se eu vou morar aqui Ok Ok O bom do outro aqui fica perto do trailer Exatamente A gente tem que ir pra escola Tentar achar mais coisa, galera Cadê a caixa d'água do outro lado? Ela não tem caixa d'água Esse aqui é outro mapa É mapa gerado aleatoriamente Mas essa casa aqui Eu vou até botar aqui Que é um bunker É bom a gente saber Que tem um bunker aqui Tá Só pra Só pro conhecimento Casa Casa Com Bunker 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 d'á 18 É, bunker d'á 18 Boa Bunker d'á 18 Cara, isso foi um revival maneiro, hein, cara Dois anos depois, hein Dois anos depois aí E a gente Relembrando essa casa É maneiro, né Casa Bunker d'á 18 Caralho, dá pra 18 Pode crer Bacana demais, velho Essa casa aí Traz Quando a gente começou Começamos com o Seven Days Na real, né Nas séries pra valer Começou no mapa 18 Vai entrar nesse ban E já Fomos tarados em bunker Todo mundo é tarado em bunker, né, cara Quem não é tarado em bunker Não, apocalipse zumbi Motel Zombona Shopping Center Shopping Center Livraria É aqui, meu irmão É aqui, caraca É no Shopping Center Toma Vamos achar livro Vamos rodar isso aqui tudo Tentar achar o cadinho Pra fazer aço E a lua de sangue É no dia seguinte, irmão Mas foi maneiro ter visto Nessa cidade aqui Porque essa cidade aqui Tem farmácia É uma... Cara, desacanagem Acho que é uma das maiores cidades Que tem Elas estão conectadas Uma lá da outra Dois estados grandes E... Vamos avançar Olha o Shopping Center, cara Deixa eu marcar Tô curioso pra caramba Será que vale a pena? Não sei Eu quero ver nessa livraria Primeiramente Ela é grande Porra, é grandona, hein? Gigante Que livraria grande, hein? Livraria gigante Essa aqui Parece até a Bienal Vamos nela Mas foi legal ter visto O bunker também Do Alpha 18, cara Nem lembrava Que tinha esse bunker Obrigado 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 Obrigado.